E já cá temos o nosso menino, já nos fartamos a dançar esta musica aqui no programa. Olá, bem vindos. Sou a primeira vez no CC. Não, eu assim... Man, antes de mais vamos começar por este video. Man, como é que foi gravar este video com todo o teu pessoal a curtir? Fivemos o mês todo a gravar o videoclipe, a gravar o som. Man, antes de mais parabéns pelo sucesso. Esta musica está quase a chegar aos 4 milhões. Man, tu acreditavas que esta musica... Tipo, eu tenho a certeza que sim, porque quando estás a fazer musica, tu queres que a tua musica chegue ao número máximo de pessoas. Mas tipo, tu pensavas mesmo, ok, este sócio tem o sócio. André. André! Pois é, o Filipe também ligou a perguntar como é que tu te chamavas. Olha, a partir daí, eu tenho uma que é o que te levou a escolher este nome artístico. Assim, o meu nome era para ser André. Era o meu nome. Ah, mas eu depois esteticamente eu achei que não me parecia bem. Yeah. E depois achei, e como era arroz, o que nós andávamos a beber, mudei para o... André. E esteticamente as letras ficam mais bonitas. Estás a ver? Não, vai ficar assim. Vai ficar assim. Ok. Temos aqui o If que diz barbecue. 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 Percebe? O sócio é uma cena de Onasco sócio, então... Barbecue. Nice. Olha, Sipi, muito obrigado por teres vindo. Obrigado eu por me convidar. Foi fixe, meu. Fogo. Volta mais vezes. Sempre que lanças o som estás à vontade. A porta é ali, portanto, quando quiseres. Bem, meu, muito obrigado. Obrigado. Muito sucesso, meu. Arrasa. E bom Natal. Estás quase a chegar. Obrigado para vocês também. Muito as prendas, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.